E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A vizinha que se revelou uma maledite. Vizinha maledite, hein? Quem aí já teve, eu tenho. Olá, Ana e assombrados, como vão todos? Eu espero que estejam bem e com saúde. Ana aqui, já fui fulana, já fui maledite, mas hoje vou ser só uma filha que vai contar o relato da mãe, que quase morreu nas mãos de uma maledite. Como já contei em outros relatos, a minha família é evangélica. Só para contextualizar, na rua onde moramos, os meus pais sempre foram muito solícitos, atendendo aos vizinhos sempre que precisavam. Isso faz parte do testemunho da vida cristã. Sempre que precisassem, os vizinhos tinham os meus pais... Não, sempre que precisassem, os vizinhos tinham nos meus pais pessoas com quem podiam contar, em quem podiam confiar, entendeu? Só para exemplificar, quando alguém passava mal, ou se acidentava, era lá em casa que eles batiam. Certa vez, uma vizinha, ao pegar o vidro de colírio para pingar nos olhos, trocou o vidro de colírio pelo vidro de Super Bonder. Como? Como ela fez essa troca até hoje, não entendemos. Minha mãe uma vez pingou, acho que era remédio de estômago, achando que era colírio, pingou no olho. Aqueles remédios, tipo de pirona, sei lá, sabe? Mas era um remédio para estômago, eu acho que é amargo, alguma coisa assim ainda, pingou no olho, achando que era colírio. Ardiu, imagina, pelo menos não era Super Bonder, né? Imagina, agora colou, vamos ver. Para os curiosos, não, ela não ficou cega, pelo seguinte motivo. Antes que o líquido caísse no olho, ela piscou. Assim, a cola caiu sobre os cílios, colando os cílios, protegendo pelo menos os olhos, né? Que não foram afetados. Percebendo que havia algo errado, ela correu lá para casa, com o vidro nas mãos, chamando pela minha mãe. Quando minha mãe veio, pegou o vidro e contou a ela o que era. A mulher, desesperada, começou a chorar, com medo de ficar cega. Minha mãe tentava fazer com que ela se mantivesse calma, segurando suas mãos, impedindo que ela tentasse abrir os olhos. Chamou meu pai e juntos a levaram ao hospital. Ana, até problemas familiares eram levados lá para casa, como em uma ocasião em que a filha adolescente de uma outra vizinha engravidou e a mãe dela levou a filha e o namorado para conversar com os meus pais. Quando entravam em trabalho de parto, procuravam pela minha mãe, o que até rendeu uma brincadeira que temos até hoje, de que sempre que o telefone toca, atendemos dizendo Casa de parteira, bom dia. Casais querendo se separar após descobrir traições e até quando recebiam um diagnóstico de doença grave, todos recorriam aos meus pais. Eu acho que se de tudo o problema não fosse possível de solução terrena, impossível mesmo de ser resolvido, os meus pais oravam pelos vizinhos, além de oferecer uma ou outra palavra de conforto, de esperança, conselhos ou consolo. As pessoas de fora sempre diziam na minha casa que se sentiam em paz. Isso não é mérito nosso. Creio que o Espírito Santo habitava ali e as pessoas podiam sentir isso de alguma forma. Nós morávamos em um bairro planejado. As casas, até serem reformadas, eram todas iguais, com um grande quintal e bastante espaço na frente da casa. A nossa vizinha, que morava de frente, que aqui vou chamar de Maledite, tinha plantado uma linda roseira que reinava gloriosa ali na frente de sua casa, da qual se gabava ali, orgulhosa, né? Minha mãe ama plantas. Além, é, além não. Minha mãe ama plantas e ela é do tipo que enche a varanda de plantas, ficando impossível acessar o local. Ela tinha paixão por roseiras, mas nunca conseguiu cultivar uma sequer. Eu não sei porquê, menina, a planta sempre morria. A Maledite era casada e tinha um filho de 5 anos, que vou chamar aqui de Rafael. Na época, minha irmã trabalhava num comércio onde o marido dela era o gerente. Aqui vou chamá-lo de Roberto. E eu, que era adolescente na época, trabalhava pra ela. Trabalhava pra ela durante, auxiliando nas tarefas domésticas, e a tardezinha buscava o filho Rafael na escolinha. Durante o quê? Não sei. Enfim. Ela buscava o filho da mulher na escolinha, é isso? Até que ela retornasse do trabalho. Ficava com o menino. Isso, até que ela retornasse do trabalho, eu ficava com ele cerca de meia horinha. Rafael era uma criança tranquila, obediente, muito bem educado pela Maledite. Chegando da escolinha, eu dava um lanche, que ela já deixava pronto, dava um banho, tempo mais que suficiente pra ela chegar do trabalho. Ao me despedir, ela sempre me oferecia alguma coisa pra eu levar pra casa, com a mesma desculpa de que os três, ela, o filho e o marido, não dariam conta de consumir o que ela havia preparado. Geralmente era comida, bolo, doces. Pedia que eu levasse pra minha casa, pros meus pais, pras minhas irmãs, e eu, trouxa, levava. Mas a gente é inocente, vai imaginar? A gente leva mesmo, leva. Claro, não tem nada de mais. Eu não saberia dizer como era a relação entre a Maledite e o marido, porque eu não convivia com eles. Quando eu chegava na casa dela, ele já tinha saído, e quando eu saía, ele ainda não tinha chegado. Como vizinho, ele era um bom homem, carinhoso, atencioso com o filho, e aparentemente tratava bem a esposa. Porém, como gerente, Roberto era o cão. Perdi as contas de quantas vezes a minha irmã contava de situações de humilhação e destrato sofridas por ela e outros funcionários do trabalho. Mas voltando ao meu pai, ele é daqueles homens que sempre se oferecem pra carregar as sacolas de compras, cumprimenta todo mundo, emenda conversa, sabe? Com as crianças da rua, sempre teve um grande carinho também, incluindo o filho da Maledite. Eu não me lembro como ou quando começou, mas o Rafael passou a trazer todos os dias uma rosa colhida especialmente para a minha mãe, que ficava encantada, recebia a rosa, colocava na água e tudo mais. Certa vez, chovia muito, trovejava, havia muita ventania, parecia que o mundo ia acabar. Eu e o Rafael tínhamos retornado da escolinha, já tinha passado da hora da Maledite chegar do trabalho, mas nem sinal dela. Na época, não tínhamos celular como hoje, então já estava começando a ficar preocupada. Deixei o Rafael no quarto, assistindo o desenho, e fui até a varanda ver se ela já estava chegando. Essa varanda era coberta por telhas, sustentadas por vigas de madeira. De repente, ouço um barulho muito alto e eu senti uma pancada na minha cabeça. Nesse momento, a parede da casa ao lado, que ainda estava em construção, desabou sobre a casa da Maledite, justamente sobre a varanda onde eu estava. Ana e assombrados, quando dei por mim, por um milagre, eu não estava debaixo dos escombros, mas parecia que eu tinha sido puxada para fora da cobertura. Meus pais e outros vizinhos vieram me acudir e até cheguei a ir para o hospital para fazer exames na cabeça e tal, mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave comigo naquele dia. Tempos depois, do nada, comecei a sentir uma dor inexplicável na minha mão direita. Eu, que desenhava na época, mal conseguia segurar o lápis de tanta dor. Depois de vários exames, a dor só piorava e eu já estava perdendo os movimentos da mão. Fomos até uma das irmãs da igreja que orava nessas situações e chegando lá, essa irmã disse que podia ver como se tivesse uma espada atravessada no meu antebraço. Quando ela começou a orar, a dor do meu braço passou para o braço dela. Eu e a minha mãe, junto com mais alguns irmãos, também começamos a orar. até que ela também ficasse livre daquela dor. Essa irmã também revelou que viu um anjo que entregava dois buquês de rosas, um para cada uma das minhas irmãs. Ela explicou que os buquês significavam casamento. Passado um tempo, minha mãe começou a ficar doente, tão doente que passou a ficar prostrada, a ponto de não conseguir mais sair da cama. Como nenhum médico descobriu o que ela tinha e a situação só piorava, ela começou a se despedir da gente, achando que ia morrer. Um dia, uma ex-vizinha foi até a nossa casa e contou para minha mãe que teve um sonho, um sonho que a incomodou. Um sonho que a incomodou a vir até a nossa casa para conversar com ela. Ela contou que no sonho podia ver que quando a Maledite plantou aquela roseira no pé da planta, ela colocou um sapo com a boca costurada. Ai, coitado do sapo! E dentro da boca do sapo, o nome da minha mãe. Isso fazia parte de um trabalho de morte, porque provavelmente ela queria o meu pai e resolveu tirar a minha mãe do caminho. Quando a roseira começou a florescer, ela começou a enviar as rosas através do Rafael, usando como desculpa o carinho do filho dela pela minha mãe. Minha mãe ficou horrorizada com essa revelação e a irmã orou por ela, que foi recuperando sua saúde gradativamente até se restabelecer por completo. Depois desse episódio, a minha irmã se casou e saiu do comércio de onde trabalhava para o marido da Maledite. Eu consegui um estágio e também parei de trabalhar para a Maledite. Não temos certeza se esse foi o único trabalho que ela fez contra a minha família. E também não sei que rumos tomaram suas vidas, pois anos depois, por conta de outro problema de saúde da minha mãe, eu que comecei a apresentar um grave problema de coluna, chegando ao ponto de parar de andar. Nos mudamos em busca de tratamento para nós. O que eu sei é que graças a Deus os nossos problemas de saúde se resolveram. Eu fiz tratamentos e voltei a andar. Minha mãe continua com seu problema de saúde, mas hoje faz tratamento e meus pais continuam juntos até hoje. Anos mais tarde, a minha outra irmã também se casou, só restando eu, que acabei ficando para a titia mesmo. bem, Ana e assombrados, esse é o relato de hoje, espero que gostem, que Deus abençoe a todos e você, Ana, Matheus, P, Vitória, um carinho todo especial. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Mas a mulher fez mesmo, enterrou o sapo lá, acabou, ela estava querendo o marido da tua mãe e aí tentou tirar a mãe do caminho e fazendo essa mandiga aí com o sapo e com a roseira. Não vou falar nada, não podemos falar palavrões, né? Deixa quieto. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, vocês gostam do canal, estão gostando dos relatos, gostam dos relatos de Maledite, então já vai lá, antes que você esqueça e já deixa o seu like no vídeo. Eu espero.